Começa agora a regi na ralé OBAAAAA AAAAAAAAAA Gabelão Tirei foto e cujo OKTelly, não te... oi? Gabelão? Apersa o chiqueta e fala com meu amigo O programa está no ar ao vivo Tele, não te... oi? Gabelão? Apersa o chiqueta e fala com meu amigo O programa está no ar ao vivo Tele, não te... oi? Gabelão? Apersa o chiqueta e fala com o meu amigo Cê tem que respeitar, tá ao vivo Agora, olha só o barfumé Que porra, isso aí Eu não tô com preto, com preto, não Não, cara, eu não devo, vou despegar, não Senta aí, não tenho Senta, vai acabar morrendo asfixiado com essa dentadura E o Júnico é liberação E o Ronaldinho Gaúcho Tô nem aí, tô nem aí E não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Eu não tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí O que vem aí? Tô nem aí Polessa, polessa, polessa Polessa, polessa Polessa, polessa Quando eu como pimenta Pimenta Ela dançou De quadras E falou até Pimenta Com vocês Um palavrão Qual é? Pra terminar Palmas Pra que se ande boquinha suja E vocês Pimenta 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 Finalmente A japonesa mais gostosa do Brasil A Rupi Ninja E a Japa tá aqui hoje no Esquenta Com vocês Uma salva de palmas para a Rupi Ninja Oi, chamom Oi, sanguíno Polessa, 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 polessa sf Polessa, polessa, polessa foleça, polessa還有 Filho, o que vinha agora? Agora, tá bebendo vodka Porque agora vem o bonde da TV de LED. Agora vamos começar com esse comercial da TV de LED. É sensacional. Maravilhoso. E para homenagear e abençoar este momento tão importante no horário nobre, ele está aqui com vocês, Cacão. Glória, Pérez, aleluia. Glória, Pérez, aleluia. Glória, Pérez, aleluia. Que bom que acabou. Quando Deus te desenhou, ele estava... Para você antes dessa música. Que bom que Deus te desenhou, ele estava... Acabou a esquina!